Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Está aqui pessoal, essa coleção A Semana da Asa. É uma coleção linda, particularmente eu gostaria de completá-la para mim. São 10 cartões, me falta 5. Você tem esses 5 que está faltando? Se você tiver, entre em contato e que nós poderemos conversar, negociar, poderemos fazer qualquer coisa. Esse cartão A Semana da Asa, ele é assim, ele é montado. Olha só que coisa linda, olha só. Eu tenho 5, está me faltando 5. A Semana da Asa, ano 2000. Então, de repente você tem Força Aérea Brasileira e aqui conta a história. No dia 23 de outubro de 1903, pilotando seu invento, 14 bis, o brasileiro Alberto Santos Dumont realizou o primeiro voo no mundo com o avião durante 22 segundos e meio. Beleza. Então, eu tenho aqui 5 cartões. Se você tiver algum aí, ou também se você quiser me comprar esses aqui, eu vendo. Mas o meu interesse é montá-la para mim. Se você tiver, você fala aí, olha, eu tenho o Ender. E aí, vamos negociar, vamos conversar. Então, me faltam 5 cartões, pessoal, para completar essa coisa fantástica. Se eu conseguir completar, eu vou fazer um quadro e vou colocar aqui na minha sala, porque eu achei muito bonito e também tem 20 anos que eu guardo esses cartões aqui. Então, já ficou um valor, como é que chama? Sentimental. É, um amigo meu sempre fala, isso aí é valor sentimental. Valor sentimental é aquilo que não tem valor. Tudo que te oferece, você não vende, porque é sentimental. Então, pessoal, se você tem, deixa no comentário e fala, Ender, eu tenho, eu quero vender. Aí, eu vou comprar, eu vou tentar comprar, né? Vou tentar, vou ver se o senhor vender o meu Porsche Cayenne, eu consigo comprar. Ou se eu vender a minha casa no Morumbi, eu consigo comprar. Vamos ver o seu valor. Então, é isso aí, pessoal. Se interessar você, valoriza. E me interessa se você tiver os 5 que estão faltando, tá ok? Então, um abraço a você e até o próximo vídeo. Já, já entra o próximo vídeo aí. Ó, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E quem não é, fala para os seus amigos se inscrever nesse canal aqui, porque aqui nós temos novidade, aqui nós temos bagunça no negócio, pá! Nós temos bagunça, temos novidade, temos um monte de coisa aqui para negociar, para vender, comprar, alugar. Só não dou. Dou, não dou, não. Não dou nada a ninguém. Eu vendo. Então, um abraço. Falou, pessoal? Se inscreva aí e comenta aí no canal aí. E vamos montar nossas coleções, gente. Vamos montar, vamos tirar os cartões da gaveta. Tchau!